Principais destaques do dia começando, vem comigo! Boa tarde, pessoal! Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista técnico do CNPI. E vamos dar uma passadinha como sempre pelas principais bolsas ao redor do mundo, falando para o nosso carro-chefe em índice Bovespa e, lógico, analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu solto todos os dias, aqui nesse grupo que eu criei no Telegram voltado ao iniciante e já te convido a participar. Tem o link na descrição do vídeo. Só que antes de começar, já deixa aquele joinha. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá! Hoje, o dia continua positivo, lá fora, aqui no Brasil também, porém os movimentos se inverteram. Ontem a gente subiu muito forte aqui no Brasil, lá fora subiu, mas nem tanto. Hoje a gente está vendo altas bem expressivas, Europa e Estados Unidos, e aqui no Brasil um pouquinho mais devagar. Vamos ver como é que a gente está nesse momento. Alemanha sobe 3,8%, Milão 3,2%, Paris 4,2% e Londres 2,6%, como vocês podem ver, altas bem expressivas. Estados Unidos também não fica atrás, 2,5% de alta para o Dow Jones, 3,2% para o Nasdaq 100% e 2,7% para o S&P 500. Só do nosso lado, a gente subiu bem ontem, então hoje está puxando um pouquinho o freio de mão. Mas, assim mesmo, uma alta, uma alta de 0,64%. E legal que o IBOB já começa a trabalhar acima dessa LTB que vem desde junho desse ano e acima da resistência de 115.700. Está certo que se fechar como está, esse candle não está muito legal, que é um candle de topo. Mas o mais importante que eu enxergo nesse momento é o IBOB já começar a trabalhar aqui em cima. Ou seja, confirmando mesmo que ele quer virar o jogo para cima. E por que não não pensar no objetivo, no próximo objetivo de alta, lá no nosso topo histórico de 131,190. Então está bem claro que o nosso mercado quer virar o jogo para cima. O S&P 500, apesar de estar subindo forte no dia de hoje, porém é só repique da tendência de baixo. Então a gente tem como próximo as resistências importantes 3,900, 3,935. Mas apenas repique não tem sinal de reversão de tendência. Então nota como a gente está em situações opostas. IBOB querendo sacramentar a retomada da tendência de alta. E o S&P 500, as bolsas europeias também, ainda em tendência de baixa, apenas aliviando um pouquinho o movimento de queda. Bom, vamos agora para o resultado da enquete de hoje. Ela já encerrou. A mais votada foi a Magalu, explodiu com 25% dos votos. Depois um empate entre Banco do Brasil e Vale com 14%. E um novo empate entre Camil e Petrobras com 8%. Magalu já abriu com gap de alta importante, acima da resistência de 4,95 e com isso ela retoma a tendência de alta. Próxima resistência importante que a gente tem, 5,62, ainda abaixo da média móvel de 200 períodos, que é um outro divisor importante. Mas o mais legal que eu vejo é que Magazine Luiza já está começando a virar o jogo para cima. Depois a gente tem a Vale, demorou muito, mas finalmente começou a se destravar ontem, hoje confirmando a virada para cima de fato, já rompendo a LTB, já rompendo também a resistência. Lá no 74,25 e a próxima importante, 86,70. Então eu pensarei como próximo objetivo de alta. Em seguida a gente tem Camil, uma queda forte hoje de 6,1%. Camil está em tendência de baixa no curtíssimo prazo e dentro de uma grande definição ou distribuição, um prazo um pouco maior que vem desde junho. Aqui onde está como suporte importante, 8,93, sugere vir atestado e se perder, a coisa complica demais para Camil. Aí confirma a reversão de tendência mesmo para baixa, com implicações nos tempos maiores. E aí nesse caso a gente vai pensar como objetivo de queda nesse suportão de 7,65. Uma situação um pouco mais difícil de Camil. Petrobras, uma alta de 0,12%, quase nada nesse momento, mas de qualquer forma, ontem Petrobras realmente com aquele gap fortíssimo de alta, deu uma nova arrancada. Eu pensarei como próximo objetivo de Petrobras, nesse momento eu já descarto um pouco a correção maior até o suporte 26,60. E eu já vejo como próximo objetivo de Petrobras a última máxima que ela formou em 35,08. Então não tem mais muito sentido a gente pensar em maiores correções. Então quem está dentro de Petrobras, eu ajustaria o gain nessa máxima histórica. E é isso pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem também o vídeo com os amigos e conhecidos. E até a próxima. Muito obrigado, valeu!